Nessas imagens feitas por câmera de segurança, dá pra ver o momento em que duas pessoas passam pela rua. Uma delas segura uma barra de ferro na mão. Segundo a polícia civil, trata-se de um menor de 17 anos e o maior ainda não identificado. Nesse outro vídeo, sem muita qualidade, dá pra ver que eles chegam correndo e atacam a vítima, identificada como Emir Alves Pereira, de 34 anos. Logo, aparece uma mulher. Ela seria namorada do adolescente e, segundo a polícia, não teria tido participação no crime. Emir Alves foi morto no dia 30 de junho, na rua 4, no centro de Goiânia. De lá pra cá, foram dias de investigações intensas, até a polícia chegar ao adolescente que praticou o crime. Nossos investigadores conseguiram coletar algumas imagens de câmeras de segurança que tem ali na região, que, embora tinha uma nitidez ruim, mas nos ajudou a dar o pontapé inicial, entender a dinâmica geral do crime. E, na decorrência das investigações, através de testemunhas e também informantes da polícia civil, a gente conseguiu identificar esse suspeito, que é um menor de idade, 17 anos. O menor contou para a polícia que ele morava com a avó, mas, há alguns meses, resolveu morar nas ruas do centro de Goiânia. Já Emir tinha acabado de sair da prisão com passagens por roubo e violência doméstica. Toda a confusão teria começado porque os moradores de rua não teriam concordado com a presença de Emir, que se dizia de uma facção contrária à daquele grupo. Foi aí, então, que os dois suspeitos resolveram matá-lo com uma barra de ferro. A polícia continua a investigação para descobrir quem é o outro morador de rua que participou do assassinato. O menor, que já tinha sido apreendido em outra ocasião por uma tentativa de homicídio, agora está internado provisoriamente. Foi apreendido por força de mandado de internação provisória e está agora apreendido na sede da DEPAI, à disposição da Justiça.